Comunitária daqui do Peruginho, nosso abraço! Pega aí, vai o pauzinho pra você, valeu? Cantar aqui o pauzinho, enquanto a cantora vem, né? Nosso amigo humano. Lavador, sabaquê, pra ultimó! Com o nome dele! Que me lembro, aquele dia... Que eu voltei com a lareira! Que me lembro, aquele dia... Que eu voltei com a lareira! Vem a ninguém, que vi a pau! E eu voltei, porque é todo amor É outra lei, é minha dor E eu voltei, porque é tudo amor Ela foi embora, não tem porquê Mas nunca nunca, eu me atendei E eu voltei, porque é todo amor E eu voltei, porque é todo amor Ela foi embora, não tem porquê E eu voltei, porque é todo amor Mas nunca nunca, eu me atendei E eu voltei, porque é todo amor Ela foi embora, eu voltei, porque é todo amor Quem vai Maria e Maria de potrocha? Quem vai Maria e Maria de potrocha? Takратa é sua mente nunca. Quem vai Maria e Maria de potrocha? Quem vai Maria e Maria de potrocha? Tcha a cada dia se espera entre Rádio, Máshaking Lucas. O que é isso? O que é isso?